Olá, Cenas do Brasil está no ar. Nosso país é considerado mega biodiverso e para preservar nossa fauna e flora, rios e mares, existem as áreas protegidas. Uma das estratégias de proteção são os corredores ecológicos que ligam unidades de conservação. Quais os tipos de áreas protegidas e que desafios enfrentam? Como garantir o desenvolvimento econômico e social e a sustentabilidade de biomas ameaçados, preservando a longo prazo os recursos dos quais todos dependemos. Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Sérgio Colasso, diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, e Gustavo Pinheiro, diretor de infraestrutura inteligente da TNC, The Nature Conservancy. Antes da nossa conversa, primeiramente, bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver a primeira parte do filme Sertão Veredas, Peruassu, Mosaico de Conservação, Cultura e Produção, produzido pela ONG WWF. Sertão Veredas, Peruassu, diretor de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura. Foram percorridos quase 10 mil quilômetros nesse sertão entre os parques nacionais. Grandes Sertão Veredas, cavernas do Peruassu e outras áreas protegidas. A estratégia de se pensar a conservação através de mosaicos de unidades de conservação é um modelo que aposta na integração para manter essa paisagem, para a conservação do cerrado, para a valorização do homem sertanejo, em busca do desenvolvimento com sustentabilidade. Cerca de 8% das áreas protegidas do cerrado estão no Mosaico Sertão Veredas, Peruassu. Formado por 12 unidades de conservação, são os parques nacionais Grandes Sertão Veredas e cavernas do Peruassu, a APA Cochajibão, a APA do Rio Pandeiros com o Refúgio de Vida Silvestre e a APA Peruassu. A Reserva de Desenvolvimento Sertão Veredas do Acari, a terra indígena onde vivem os Chacriabá, o Parque Estadual da Mata Seca, o Parque Estadual Veredas do Peruassu e o Parque Estadual da Serra das Araras. As principais cidades, Chapada Gaúcha, Bonito de Minas e tantas outras. O Mosaico é tudo isso. Uma região onde populações tradicionais, governos e organizações não governamentais têm atuação histórica pela conservação do cerrado. A região é uma área prioritária para a conservação. O mapeamento do uso e da ocupação do solo do Mosaico revela que 80% da área ainda estão cobertos de vegetação nativa. É um território bem conservado e com zonas de amortecimento que funcionam como uma teia de corredores ecológicos que mantém a troca genética entre espécies animais ameaçadas de extinção. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas é a maior área de conservação integral do Mosaico e fica nos estados de Minas Gerais e Bahia. Estão realizados vários estudos mostrando a importância biológica e ecológica aqui dessa área, em especial, nessa região. Estamos no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma das maiores unidades de conservação do bioma cerrado, um bioma ainda pouco preservado. A vereda do rio Itaguari nasce na parte baiana do Grande Sertão Veredas. Tem cerca de 100 quilômetros de extensão dentro do parque. Essas águas correm em direção ao rio São Francisco, uma das bacias mais importantes do país. As veredas são uma importante fonte de alimento. Atraem principalmente as barulhentas araras, que usam os buritis para fazer seus ninhos. Temos várias espécies, né, que são edêmicas e raras. E algumas espécies que estão na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Muitas espécies ainda desconhecidas da ciência vivem por aqui. Por isso, a pesquisa é incentivada no Parque Nacional. No entorno do parque, encontramos algumas fazendas que trabalham com modelos de produção sustentáveis, respeitando o cerrado. A Fazenda Trejunção é vizinha e parceira do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, quando o assunto é a conservação desse ecossistema. A fazenda mantém faixas de cerrado que funcionam como corredores ecológicos e ajudam na conservação das nascentes, cursos d'água e dos animais. Ainda há muita pressão de caçadores na região, inclusive dentro do parque. A sede do Parque Nacional Grande Sertão Veredas fica na Chapada Gaúcha. Soja, semente de capim e extrativismo impulsionam o crescimento do município, onde o desafio é sempre o de aliar boas práticas de produção e respeito ao meio ambiente. A Chapada Gaúcha hoje produz 25 mil hectares de soja e 15 a 16 mil hectares de forrageira. Quanto a essa questão de queimadas, nós reduzimos em 90% o percentual queimado. Hoje nós fazemos o plantio direto. E com a palha agora no solo, plantando a soja, ou plantando a forrageira, ou plantando o milho, a produção aumentou muito. A cooperativa é formada por agricultores, extrativistas aqui da região, representantes de várias comunidades, lá estando de assentamento, comunidades tradicionais, quilombola. A cooperativa, com o apoio de vários segmentos, nos viabilizou muito a convivência, a utilização e valorização dos frutos cerrados. São mais de 100 cooperados e outra centena de extrativistas trazendo seus produtos para serem comercializados aqui, pela cooperativa. A agroindústria da cooperativa trabalha com cerca de 20 sabores de polpa de frutas e na loja da cooperativa, você encontra também artesanato, licores e geleias, farinhas. Aqui é a região, a comunidade do Buraco, é uma região conhecida como área de corredor ecológico e que liga o Parque Estadual Serra Zarara com o Parque Nacional Grande do Setão Verida. Mas é uma comunidade tradicionais, que tem famílias centenárias, que vivem aqui de longa história. Eu sou nascido e criado aqui, de famílias aqui. É uma área muito preservada, muito boa, muito valorizada. Com muita nascente, muita água, muitos animais silvestres. Vamos à nossa conversa. Sérgio, há áreas protegidas em todos os biomas brasileiros. Isso errado, como foi dito no filme, ainda é uma área pouco preservada? Sim. O esforço brasileiro com unidade de conservação data aí da década de 30. Então, em 1932, a gente criou a Floresta Nacional de Lorena, em 37, o Parque Nacional de Itatiaia. E aí começa o esforço brasileiro com a agenda de unidade de conservação em áreas protegidas. Esse esforço, ele vem se desenrolando desde então, intensifica um tanto no final da década de 70, e ele tem uma reintensificação ali nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. O Brasil chega a figurar aí durante um tempo como o país que mais criou a área protegida do mundo. E hoje a gente encosta as metas nacionais para o país inteiro, previstas na Convenção de Diversidade Biológica. Então, a gente tem aí quase 17% do território terrestre protegido por unidade de conservação. Mas isso são metas para o Brasil. Quando você der essa análise para os biomas, a meta brasileira assumida é que... O Brasil sempre consegue assumir as metas mais ousadas nessas convenções, como assumiu em clima e biodiversidade. A Amazônia brasileira, a nossa meta é de 30%. A gente tem algo na casa de 26%. Agora, nos outros biomas, o cenário é bem diferente. Como o bioma amazônico é o bioma maior que a gente tem no Brasil em termos de extensão territorial, ele desloca a média nacional e a gente consegue, pelo resultado na Amazônia, alcançar quase 17% da área continental brasileira. A área marinha é um outro desafio, é um desafio para quase todos os países do mundo. A gente tem 1,5%, temos que chegar em 10% de proteção. Hoje só estamos em 1,5%, o que é a realidade para quase todos os países do mundo. A gente tem uma área marinha muito grande por conta da zona econômica exclusiva, que também tem que ser protegida. Mas voltando para o continente, então, na área amazônica, na Amazônia a gente tem algo de 26%, no restante do Brasil o cenário é bem diferente. Então, a nossa meta é 17% para o cerrado, por exemplo, está bem distante. A gente tem quase 8% de proteção do cerrado brasileiro em unidade de conservação. É o bioma que realmente foi mais impactado no final da década de 60, com o avanço da produção agrícola, uma coisa, inclusive, que tem que ser muito valorizada no Brasil. Sempre se dizia que o Brasil ia avançar muito na questão do agronegócio se ele conseguisse dominar a agricultura em solos tropicais, em solos acidificados, em solos diferenciados. Ele conseguiu fazer isso, conseguiu avançar com a agricultura no cerrado. Avançou muito, no entanto, avançou tanto em detrimento do Código Florestal e das Regulamentações, e o cerrado perdeu bastante área. Então, a área de vegetação que ainda guarda algum valor para a conservação do cerrado. Tem estudos que colocam essa área em 50%, alguns em 30%, alguns em bem menos do que isso. Mas é amplamente fragmentada. Então, na cobertura do cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, em que você tem até 8% de cobertura, é uma área subótima para você conseguir garantir a conservação da biodiversidade. E aí entra a importância dessa lógica de corredores ecológicos. Para o cerrado, então, mais ainda. O cerrado é um ambiente extremamente heterogêneo. Então, para você realmente conservar o cerrado, você precisa, desde a Mata de Galeria, que em alguns lugares tem uma formação muito próxima, inclusive a Amazônia e o Mato Atlântico, inclusive compartilhando espécie com esses biomas, o que é bem interessante no cerrado, esse compartilhamento de espécie com vários biomas brasileiros e é o bioma mais antigo que a gente tem no Brasil. Em termos evolutivos, é o primeiro que surge. Você precisa de toda a heterogênea unidade, desde a Mata de Galeria até a formação de Campo Rupestre, que é a formação mais rala que você tem, um ponto tanto mais alta, em que você tem pouco solo. Então, você precisa de toda essa variação de cerrado para você conseguir, de fato, proteger a biodiversidade. Como você tem poucas áreas protegidas, poucas unidades de conservação, você precisa que essa unidade, que é o Grande Sertão, por exemplo, que é o exemplo do vídeo, consiga se conectar com o Peru Açul, todos ali dentro da Bacia do São Francisco, para que você consiga ter as espécies passando dos vários ambientes e ligados de uma unidade na outra. Vamos explicar já já um pouco mais sobre o que são esses corredores ecológicos. Gustavo, quais são os desafios aí no cerrado? Eu acho que o próprio vídeo enfatiza o desafio de você conciliar a conservação da biodiversidade, a implementação dessas áreas protegidas, com as atividades produtivas. Nessa região que o vídeo traz, inclusive, isso eu acho que é bem premente, até o próprio nome da principal cidade, então é uma região de expansão de agricultura, nesse mesmo processo que a gente observou em outras regiões de Cerrado, como de Mato Grosso também, de migração de produtores do sul e abertura da fronteira agrícola, o oeste da Bahia, que é uma região que está um pouco acima do mosaico, e é uma das áreas onde você tem a maior expansão da agricultura nos últimos anos. Está agora se consolidando como uma região que é realmente uma potência agroindustrial no Brasil. Foi a mais impactada nos últimos anos? Foi. Tanto o oeste da Bahia, quanto a região de transição ali entre Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, o famoso Mapitobá, é a região onde nos últimos 10 anos você tem talvez a maior taxa de conversão de Cerrado para a expansão agrícola, muito em função do que o Sérgio mencionou, o domínio completo da agricultura em solos ácidos, o plantio direto, essas técnicas todas que são tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, que possibilitaram a expansão agrícola em regiões onde tradicionalmente não se via como uma área de grande aptidão agrícola. Por serem solos muito pobres, quando se tira a cobertura vegetal, você tem um... E é um bioma do qual a gente fala pouco, a gente fala mais em Amazônia e Mata Atlântica. O Cerrado é, eu diria assim, o Cerrado e a Caatinga talvez sejam os dois biomas que são meio que os patinhos feios da conservação. A gente valoriza pouco, eles visualmente têm uma exuberância menor do que a Amazônia ou a Mata Atlântica. Então, talvez por isso mesmo, eles têm um poder de impacto menor para as pessoas perceberem o valor de conservação. Contudo, a biodiversidade que você tem, tanto na Caatinga quanto no Cerrado, ela é muito grande, justamente por essa heterogeneidade dos biomas. Você tem formações de tipos muito diferentes, você tem muitas espécies endêmicas em determinadas regiões e a conservação dessas regiões passa a ser também um grande desafio. porque por serem áreas de fronteira agrícola, fazer a conexão das áreas privadas com as áreas de conservação é muito importante. Caatinga também tem áreas preservadas, áreas protegidas. Tem, Caatinga também tem áreas protegidas. Então, vamos explicar um pouco mais essa conexão aí. O que são esses corredores, o que eles ligam, qual a importância deles, qual o conceito deles aí, certo? Vamos lá, qual é a ideia de corredor, assim, bem rápido. Espeça demais. Você precisa ter grupos, famílias, se reproduzindo, e você tem que evitar que a reprodução entre os indivíduos aconteça dentro das mesmas famílias. Então, pegando onça, por exemplo, você tem território de cada indivíduo, de cada grupo familiar das onças, esses territórios, eles são constritos ali às áreas naturais. Se você tem uma área em que você consegue ter 10 onças, aquelas onças vão estar se reproduzindo. Eu tenho que garantir que aquelas 10 onças consigam encontrar outras 10 onças em outra área. Eu tenho que garantir que nasceu a 11ª onça, que ela consiga migrar de uma área, chegar em outra, para encontrar a 11ª onça da outra área, para você ter essa reprodução, para evitar que você tenha pouca troca genética e, portanto, consanguinidade. Um dos principais problemas de você ter baixo fluxo gênico entre áreas, ou seja, não ter esses grupos conectados, é você ter primos cruzando com primos. O que acontece? Se você tem uma falha genética em um indivíduo e esse indivíduo encontrou um indivíduo da mesma família que tem aquela mesma falha genética e isso degrada a qualidade genética da população, porque você vai ter provavelmente a expressão de um caractere ruim para aquela população. Como albinismo, biopia, defeitos nós temos, todos os animais têm também. Isso se aplica para as onças, para as plantas, para todo o organismo vivo. Então você precisa que essas áreas funcionem conectadas. Para que você tenha isso, a onça tem que conseguir percorrer um caminho que ela vai ter comida, sombra, abrigo, que ela conheça, que ela saiba mandar ali dentro. Ela não vai saber atravessar uma rua, ela não vai saber entrar no seu quintal que está cheio de cerca para passar de uma hora para outra. Ela não vai tocar na porta da sua casa perguntando se ela pode pernotar lá dentro. Ela precisa de um ambiente natural para que ela possa passar de um lado para o outro. Então se ela tiver comida, água, sombra e ela consiga interpretar aquele ambiente e fazer esse processo de migração, você vai estar efetivamente conectando essas áreas. Não precisa necessariamente áreas conectadas fisicamente, você pode ter manchas na paisagem, então você tem a unidade de conservação aqui a oeste, você tem a fazenda Trindade aqui ao norte, você tem um parque estadual aqui mais ao sul, você tem a reserva de desenvolvimento sustentável, você tem as manchas dentro das alpas, as reservas legais das propriedades rurais, as APPs nos córregos. Então a onça consegue navegar nessa paisagem que é mais heterogênea ainda do que o próprio Cerrado, porque tem área com a agricultura mecanizada. Mas então os corredores eles pegam também propriedades particulares. Pegam propriedades particulares. A ideia é que o Gustavo puxou, você precisa conseguir integrar o manejo da unidade de conservação, que é muito mais do que os limites da própria unidade, com as propriedades que estão no entorno, com a população que está no entorno, para que elas entendam que você precisa daquela paisagem, da forma que ela está estruturada. Sempre contemplando que você tem a agricultura mecanizada, que vai trazer emprego e renda, vai trazer PIB na região, você precisa dos pequenos agricultores que tem uma prática diferenciada e vão deixar muito mais área nativa em pé ou minimamente manejada, o que dá uma estrutura melhor para a passagem dos animais e das plantas. Então, esse ambiente mais heterogêneo com a presença do homem, ele bem manejado, garante que a onça consiga sair de um lado para o outro e o mesmo para o tucano, para plantas e etc. Porque a onça quando vai, ela leva um pedaço da planta, os pássaros quando vão levando semente de um lado para o outro, isso garante uma melhor saúde do ambiente. Bom, e de que forma a TNC apoia e incentiva esses corredores ecológicos e a criação também de outras áreas protegidas? Uma das ações que a gente trabalha hoje, principalmente, é na implementação do Cadastro Ambiental Rural e do Código Florestal, que servem justamente para você trazer para as áreas privadas também ambientes naturais. Então, seja a beira do rio, seja uma área de encostas, seja um topo de morro, você consegue trazer para esses ambientes privados, onde você tradicionalmente teria a produção agrícola, algumas áreas de ambientes naturais que permitem essa construção de paisagem que tem a área de conservação e que tem a área de produção. E as duas coisas não necessariamente precisam ser concorrentes, elas podem ser complementares se você pensar na paisagem como uma unidade contínua e que considere diferentes usos. Então, essa é uma das agendas que a gente tem investido muito nos últimos anos. No passado, até mesmo o grande Sertão Vereda contou com o apoio da TNC na época da criação. Mas hoje, o grande desafio do Brasil, como o Sert colocou, o Brasil tem muitas áreas protegidas. Ainda que no Cerrado a gente ainda tenha um déficit, ainda tem que criar mais áreas, o grande desafio é a implementação. Então, a implementação das áreas protegidas, gestão do entorno dessas áreas e a integração, um compartilhamento de objetivos entre as áreas protegidas, o seu entorno e as áreas privadas que formam essa paisagem heterogênea. Vamos deixar essa questão da implementação e gestão para o próximo bloco. Só para encerrar esse bloco, rapidamente, Sérgio, os corredores ecológicos são criados pelo Ministério do Meio Ambiente. Só rapidinho. Existe um dispositivo da Lei do Sistema Nacional de Unidade e Constituição que prevê o reconhecimento de mosaico de unidade e construção, que é uma ferramenta para integrar a gestão, e o reconhecimento de corredores ecológicos pelo Ministério. Mas, bem na verdade, a importância maior do corredor ecológico é aparecer como uma ferramenta, de fato, para a implementação das unidades. Aparece vinculado ali no plano de manejo que é o momento em que a unidade de construção reconhece que ela está naquele ponto da paisagem e ela tem que se ligar com as unidades X, Y, Z que estão ali também próximas. E ao reconhecer isso daí, ela percebe a estrutura da paisagem e propõe, no plano de manejo, estratégia para se manejar aquilo ali. Então, gestão territorial e planos de manejo são assuntos para o nosso próximo bloco. Vamos agora a um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre áreas protegidas e corredores ecológicos. Estão aqui comigo Sérgio Colasso, diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente e Gustavo Pinheiro, coordenador de infraestrutura inteligente da TNC The Nature Conservancy. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver a segunda parte do filme Sertão Veredas Peruaçu, Mosaico de Conservação, Cultura e Produção, produzido pela ONG WWF. Refúgio de Vida Silvestre de Pandeiros, criado em 2004, através do decreto 43.910. Ele tem área de 6.102 hectares. O Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros é conhecido por aqui como o Pantanal Mineiro, um espraiado de águas que lembram as planícies matogrossenses. Fauna, flora e paisagem. Esse pequeno Pantanal é o principal berçário de muitos peixes do Médio São Francisco, um território frágil que depende da plenitude da natureza ao redor. No entorno do Parque Estadual da Serra das Araras, conhecemos o Sr. Sebastião Rodrigues Pereira, que é produtor rural e aprendeu com o pai a fazer rabecas com madeiras do cerrado. O som dela é um som único, não tem um outro instrumento parecido. O som desse instrumento anima as festas do sertão. O Sr. José Gonçalves da Silva constrói móveis com a madeira de Buriti. Depois, na comunidade de Barra do Pequi, as mulheres bordam a história dessa gente. É a nossa história, né? É o nosso sertão no tecido, né? No bordado. Com o bordado preciso e colorido, alinham o desenvolvimento econômico e a valorização da mulher. A Associação Comunitária Mãe Ana sonhou muito tempo com esse centro comunitário. A Associação Comunitária são os índios do Sertão Mineiro, uma das quase 40 etnias que vivem no cerrado. Cidade mais próxima, São João das Missões. Cacique do povo Chacriabá, São João das Missões. Nós hoje moramos em um território demarcado e homologado de 53 mil hectares. São 10 mil índios vivendo nesse território. A maior nação indígena de Minas Gerais é bem jovem. O cerrado Chacriabá tem uma flora riquíssima que, aliada ao conhecimento tradicional, guarda todas as curas. Cacique rei, fica de pé no chão, ou pintar na casa para viar cá. O Parque Nacional Cavernas do Peruassu guarda grandes surpresas. A sede do parque fica na comunidade de Fabião, a 15 quilômetros de Itacarambi. São 56 mil e 800 hectares de natureza inspiradora no semiárido. São mais de 140 cavernas nesse imenso vale onde maciços de calcário sofrem a ação erosiva da água, do vento, do tempo e se deixam recortar. Assim, surgem as cavernas, piscoturas improváveis na rocha, arquitetura da natureza. O Janelão, ou melhor, a Gruta do Janelão. Esse portal é a principal atração do parque. Esse é o Rio Peruassu. Essa é a perna de bailarina. Uma estalactite de 28 metros chama a atenção. Essas inscrições rupestres podem ter até 11 mil anos. A Lapa do Desenho, como é conhecida essa parede. Riqueza de cores e detalhes. Desenhos bem conservados. Alguns até fáceis de compreender. Os desenhos estão em paredes e cavernas do parque. São 80 sítios arqueológicos catalogados. A criação do Mosaico Sertão Vereda Superaçu, bem como o seu reconhecimento pelo Ministério do Meio Ambiente, vem consolidando a importância de conservação na região. O Cerrado é um importante guardião da água brasileira. Aqui, nascem as águas que abastecem três importantes aquíferos e seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras. Comunidades tradicionais, agricultores, quilombolas, indígenas, prefeituras e organizações não governamentais. Juntos, no grande desafio que é mudar a realidade da economia dentro do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Uma variedade de paisagens lindíssimas e de culturas e das comunidades. Vamos falar um pouco sobre a participação. Nós vimos ali as artesãs, a produção de instrumentos, a cultura indígena, a participação, a importância da participação, da integração das comunidades e da participação da população para a preservação. Então, esse é um dos desafios que a gente tem na agenda de conservação é conseguir aproximar toda a escala de conservação que você tem desde a proteção integral até o sustentável de fato com a população. Então, existem categorias de indígena de conservação em que a questão é automática. Então, reservas de movimentos sustentáveis, reservas extrativistas são criadas efetivamente para você atacar o garantir algum território para aquela população que tem uma relação diferenciada com o ambiente. Que é o caso dos extrativistas na região da RDS estadual aí dentro do Mosaico. Então, o desafio é que a gente consiga fazer isso tendo escala para que você consiga de fato garantir o bem-estar para aquela população que ela teria se você tivesse uma alteração completa da região e uma transformação numa região produtiva em critérios tradicionais da agricultura normal. Então, o nosso desafio é conseguir pegar com as unidades tanto as de proteção integral quanto as de uso sustentável e de fato operem na paisagem para garantir que aquelas populações ali inseridas tenham ganho de bem-estar de maneira alternativa. Isso envolve discussões das mais etéreas possíveis a questão de novas economias, de reconstrução social. Mas aproveitando a cultura daquelas comunidades. Porque a cultura indígena dos quilombolas já tem uma tradição de preservação também, né? Exatamente. Eles têm uma intensidade de uso do recurso natural bem menor. E práticas alternativas que quando você trabalha com os extrativistas você vê que a forma que eles extraem o recurso da natureza é mais eficiente do que se tivesse a transformação normal que a gente está acostumado a ver com a agricultura mecanizada, etc. Gustavo, fala um pouquinho disso também. Eu acho que isso é chave para o futuro, né? De como a gente quer que essas unidades de conservação realmente se integrem na paisagem e a gente superar um paradigma histórico do Brasil que é o paradigma da fronteira. Tradicionalmente o país foi colonizado e a região de fronteira foi sempre expandindo primeiro com o uso extrativista mas extrativista numa escala não do extrativismo tradicional que é absolutamente sustentável mas de um extrativismo industrial e depois a expansão da agricultura industrial como a gente tem hoje então eu acho que assim a gente conseguir superar esse paradigma uníssono de extrativismo e agricultura industrial e conseguir construir paisagens onde não quer dizer que não vá ter lugar para a agricultura industrial acho que tem áreas que tem aptidão agrícola e que você já tem pessoas instaladas e elas tem simplesmente que manter o seu trabalho adotar boas práticas aumentar sua produtividade e tentar fazer com que aquela produção continue a gerar renda, riqueza mas não contribua para a degradação dos recursos que são importantes até para a manutenção da própria agricultura tradicional agora você tem espaço para desenvolver outras atividades e ter as unidades de conservação principalmente em regiões como essa onde você tem mosaicos com vários tipos de unidades e você pode ter vários usos diferentes também como vetores para o desenvolvimento sustentável dessas regiões então as paisagens são belíssimas acho que isso é inegável você tem unidades com potencial de uso público enorme e você tem algumas restrições que fazem com que elas não se aproveitem todo esse potencial por exemplo como é que você chega nessas regiões hoje você não tem por exemplo voos de carreira você não tem promoção mal tem estrada mal tem estrada o veículo que a própria equipe do vídeo se deslocava é uma cabanete 4x4 então acho que pensar também em trazer infraestrutura para que você consiga acessar e fazer uso sustentável dessas regiões é importante a gente não pode pensar a gente precisa de estrada para escoar a produção agrícola sem dúvida alguma a gente também precisa de estrada para possibilitar que turistas saiam de Minas Gerais onde você tem diversos roteiros turísticos no interior e também vão fazer explorar as cavernas peruaçu vão ver fazer avistamento de fauna no grande sertão vereda vão conhecer as riquezas da culinária e dos produtos da biodiversidade que são trabalhados pelos produtores extrativistas e pelos indígenas da região conhecer um pouco mais da cultura do povo chacriabá então acho que a gente tem uma série de oportunidades para um desenvolvimento mais includente e que faça uso dessa riqueza tanto social cultural quanto da biodiversidade que a gente tem nessas regiões e Sérgio em relação a produção todas as unidades de conservação tem planos de manejo como é que é isso? aí é o desafio que a gente enfrentou hoje também de consolidar hoje o Brasil tem considerando as três esferas de governo federal, estadual, municipal quase 1.800 unidades de conservação só em nível federal nós temos 313 dessas federais cerca de 60% tem planos de manejo alguns já tem que ser atualizados e o restante a gente tem que terminar de elaborar os planos de manejo elaborar o plano de manejo é uma questão chave para as unidades de conservação mas todas tem que ter pelo conceito das unidades por lei todas tem que ter mas não necessariamente todas tem que ter o plano de manejo já aquele sonho em que você prever a atividade de A, Z da unidade agora o que você precisa realmente é ter o mínimo de planejamento que você possa conduzir a unidade qual que é o problema hoje? são várias unidades a gente não tem escala de trabalho suficiente na máquina dos órgãos gestores seja o órgão federal ou os estados e os municipais e pior ainda a gente não tem hoje um mercado de trabalho que consiga absorver essa demanda então se eu arrumar o recurso digamos que a compensação ambiental federal consiga aportar todo o recurso necessário para que a gente possa fazer os planos de manejo nos projetos de captação internacional que a gente tem que a gente tem uma habilidade boa de captar recursos de doação para trabalhar com unidade de conservação no Brasil capta todo esse recurso se eu iniciar de hoje para amanhã todo o processo de elaboração dos planos de manejo no Brasil eu não tenho quem me atenda no mercado de trabalho isso é outra visão que a gente vem tentando trazer para a questão do desafio de implementar unidade de conservação é que implementar unidade de conservação é muito mais do que só conservar a biodiversidade eu tenho todo um mercado de trabalho direto e indireto que pode ser formado seja no planejamento na implementação das unidades com infraestrutura de baixo impacto para uso público ou infraestrutura mesmo de unidade de conservação manutenção fiscalização controle manejo das áreas integração com o entorno tudo isso funciona em países como Estados Unidos Canadá Austrália onde você tem as unidades de conservação funcionando como elas deveriam funcionar num ponto ótimo você traz um dinamismo econômico para a região em que aquela unidade está inserida em que você muda a relação das pessoas todo o grupo social que está envolvido naquela unidade porque ela não é mais vista como um impedimento para o desenvolvimento mas as pessoas percebem que não só serviços que nós temos como água estabilidade do clima qualidade do ar beleza cênica não só isso que elas percebem no dia a dia mas é um tanto intangível como aspecto direto de você ter emprego e renda associada à unidade de conservação e no Brasil a gente tem um potencial enorme para conseguir chegar nisso daí agora isso tem a ver também um pouco com o que o Gustavo estava falando de se criar infraestruturas melhores nesses locais para explorar turismo a venda de produtos das regiões no Brasil que a gente vem num crescente de fazer isso daí então a estabilização econômica brasileira trata de 20 anos inclusive tem até alguns colegas no Ministério até aí que para mim o Brasil funciona como um país mesmo há 20 anos atrás que foi a redemocratização o processo de estabilização econômica a gente funcionou nos últimos 20 anos a gente vem operando bastante o Brasil vem num crescente de estabilização econômica de fazer a infraestrutura chegar no Brasil inteiro e aí você consegue de fato fazer com que as unidades funcionem acho que o próximo passo que a gente tem que dar é olhar para o sistema de unidade de conservação e entender quais áreas eu tenho que entrar primeiro para implementar ou seja priorizar como eu faço essa implementação para que eu traga um retorno para a sociedade ela possa perceber que não é só um ambiente bonito com água limpa e clima estável que eu preciso eu também consigo extrair eu consigo perceber ganhos diretos e imediatos de bem estar com aumento da renda com emprego com estabilidade de pronto e a gente tem um potencial para fazer isso no Brasil porque a gente tem uma categoria no Brasil que a gente não explora ainda e que pode ser muito bem explorada são florestas nacionais então tem o uso público que é parque nacional mas a questão da agenda do turismo é muito volátil e depende de milhões de fatores que estão um tanto distantes da mão do próprio Ministério do Ambiente ou das ONGs conservacionistas então tenta avançar é uma agenda que é muito intimamente ligada com a unidade de conservação mas em florestas nacionais eu tenho o potencial de atender a uma demanda que existe já no mercado brasileiro por madeira que é enorme em alguns lugares no Brasil como o Oeste do Pará eu tenho concentração de unidade de conservação de florestas nacionais que poderiam estar entrando em produção o Serviço Florestal vem tentando fazer isso daí o Serviço Florestal Brasileiro vem tentando fazer isso aí mas a gente tem hoje um desafio de escala de trabalho e priorização então a área ambiental dentro do governo federal e estadual e municipal precisam superar um pouco as suas próprias limitações esse é um diálogo que a gente tem bastante em terceiro setor é bem interessante isso daí que a gente se prende muito na agenda técnica de conservação de pensar muito a biodiversidade e esquece um pouco e tem dificuldade de entrar numa agenda que é até um tanto contrária do que a gente já pregou que é usar o recurso natural mas florestas nacionais estão lá para você fazer um manejo sustentável sustentável de floresta a gente tem potencial está na mão e são regiões que são carentes aí a questão de se é melhor se ocupar para promover um desenvolvimento sustentável e evitar até um desmatamento exato e empregos verdes acho que a gente a gente talvez superar uma leitura só ambiental da questão e parar para pensar que num modelo de desenvolvimento sustentável a gente também tem muito espaço para geração de emprego e renda o Brasil por incrível que pareça é muito pouco aprovado mas o Brasil é o país que mais gera empregos verdes só que se você olha aonde são gerados os empregos verdes no Brasil nas análises dos órgãos internacionais a gente vê que eles estão justamente por conta da nossa indústria de etanol então geralmente são empregos muitos deles de baixa qualificação e não necessariamente com uma qualidade desses empregos em termos de renda em termos de condições de trabalho das melhores a gente tem um setor que é um tanto quanto controverso você tinha inclusive nessa região no norte de Minas é um dos grandes fornecedores tradicionais de mão de obra para o corte da cana de açúcar por exemplo no estado de São Paulo as unidades de conservação tem um bom potencial para contribuir para a economia nacional a gente pode converter esse contingente de trabalhadores que já estão inclusive enquadrados por exemplo como empregos verdes mas que hoje fazem trabalhos de baixa qualificação com o processo de inclusão em outras indústrias em indústrias relacionadas a desenvolvimento sustentável seja no manejo de recursos naturais e a exploração sustentável desses recursos em Flornas seja na exploração de atividades de uso público em parques seja realmente na fiscalização no controle na conservação na TNC a gente fez uma estimativa por exemplo de demanda por guarda-parques se a gente fosse implementar todos os nossos parques a gente estimou que a gente precisaria de 10 mil guardas-parques no Brasil hoje a gente sequer tem a categoria de guarda-parque como uma profissão regulamentada no Brasil então a gente vê o tamanho do potencial que as unidades teriam para o desenvolvimento sustentável do Brasil e das regiões nas quais elas estão inseridas é muito grande o grande desafio é a gente conseguir subverter uma inércia histórica de um modelo de desenvolvimento mais predatório para um modelo de desenvolvimento mais sustentável que valorize a biodiversidade que faz com que esses produtos que são produtos de nicho sejam realmente valorizados e vendidos pelos preços que eles merecem por toda a sua raridade por toda a sua qualidade por serem produtos em geral que já nascem organicamente ainda que nem sempre tenham certificações em outros lugares isso naturalmente seria tido como algo de altíssimo valor no Brasil a gente ainda precisa superar uma visão de que aquelas coisas que muitas saem das comunidades não tem o mesmo valor que produtos industriais e eu acho que é o oposto esses produtos eles são realmente coisas que deveriam ser absolutamente valorizadas pela nossa sociedade Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos já já Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre áreas protegidas e corredores ecológicos estão aqui comigo Sérgio Colasso diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente e Gustavo Pinheiro coordenador de infraestrutura inteligente da TNC The Nature Conservancy Bom, vamos falar um pouco Sérgio sobre a situação fundiária dessas áreas protegidas Então, a situação fundiária das áreas no Brasil ela reflete um tanto a situação fundiária do Brasil não é uma coisa trivial não é uma coisa tranquila existe um nível de incerteza muito grande fora da Amazônia depende muito da atuação dos estados dos governos estaduais na Amazônia já é um jogo mais próximo do governo federal com os governos estaduais mas o que a gente consegue o que a gente tem bastante clareza é que um regulação fundiária é de fato uma restrição grande para você conseguir avançar com a implementação da unidade de conservação e dois o desafio de regulação fundiária não é tão grande assim quanto foi apregoado em vários momentos do debate em que a gente teve polarização com a questão da unidade de conservação existe sim um contingente de propriedades privadas em unidade de conservação esse contingente não é tão grande assim assim como o contingente populacional que está em unidade de proteção integral e que deve eventualmente ser ali remanejado ou ajustado também não é tão grande assim agora o que a gente tem que fazer e o governo federal vem há anos tentando perseguir isso aí é conseguir alavancar recursos suficientes para que você possa avançar de fato com a regulação fundiária sem gerar desequilíbrio do mercado de terras local então a gente conseguiu fazer isso em algumas unidades e das unidades que a gente tem aqui no Mosaico o Grande Sertão Veredas é um bom exemplo de uma ação que foi feita de regulação fundiária integrada na área antiga do parque o parque foi ampliado em 2004 se não me engano para a Bahia então na área antiga do parque boa parte da sua área foi de fato regularizada com aquisição de terras e com implementação de assentamento em parceria entre o IBAMA na época o Ministério do Ambiente e o INCRA então existem formas de você conseguir avançar a regulação fundiária com o mínimo de impacto atendendo aos anseios do proprietário privado atendendo aos anseios da população atendendo aos anseios de todos e garantindo aí a proteção da biodiversidade agora como sempre é uma agenda que envolve terra e a agenda que envolve terra é extremamente vulnerável a ataques de pessoas com interesses bem alheios àqueles que a gente tem de fato de conservação então tem muita especulação imobiliária tem muita ação de interveniente tem muita gente prometendo o que não consegue o que não deveria ser prometido para o proprietário de terra em termos de alcançar valores que estão bem acima daqueles do mercado então tem uma série de elementos que a gente não pode trabalhar e não trabalha quando o Estado seja governo federal estadual, municipal trabalha com a agenda de terra a gente não avança em uma série de elementos que podem vir a ser negociados entre privados a negociação entre privados é independente eles fazem o que eles quiserem na negociação agora quando o Estado poder público negocia a aquisição de terras tem uma série de limitações que ele não pode transcender e tem muita gente que promete o que não deveria ser prometido para os proprietários de terra então gera um clima de desconforto muito grande e a gente vê algumas coisas sendo colocadas na mídia de que existe um parque nacional que há 40 anos foi criado e não foi regularizado ou o próprio parque nacional de Itatiaia nunca foi regularizado não é bem assim o limite original do parque nacional de Itatiaia é regularizado a ampliação do parque nacional é que não tem sua regularização e há invasões também temos problemas com invasões temos problemas com especulação imobiliária tem invasão tem posse de boa fé tem posse de má fé e tem um contingente enorme de unidade de conservação que é a terra pública que é uma agenda interessante que a gente trabalha bem próximo de outros órgãos da esfera pública e trabalha há anos nisso daí uma série de terras públicas a Secretaria de Patrimônio da União tem isso bem mapeado até tem terra pública então quase toda a terra que a gente tem em unidade do sistema federal por exemplo é terra pública um contingente mínimo é território privado agora esse contingente de território privado está mais próximo da onde a gente tem uma concentração maior da população bruselha ou seja está mais próximo do sul-sudeste aí você tem um problema maior Bom, Gustavo fala um pouco também sobre essa situação fundiária e vocês trabalham além da questão das terras públicas vocês parece que trabalham também muito com reservas particulares e reservas corporativas acho que assim em relação a regulação fundiária a gente tem que reunir um conjunto de políticas e de instrumentos que estão disponíveis para consolidar essas unidades uma das grandes oportunidades que a gente tem agora inclusive é a própria implementação do novo código florestal você fazer por exemplo a desoneração da reserva legal dentro das unidades de conservação então produtores que tenham passivos de reserva legal nas suas propriedades eles tem a opção ou de restaurar essas áreas ou de entre outras outras possibilidades adquirir áreas de outros produtores privados que estão dentro de unidades de conservação e assim compensar o passivo que eles têm e isso é seria uma solução que colocada em prática em escala nacional resolveria dois problemas porque você teria os produtores rurais entrando em conformidade com o código florestal e ao mesmo tempo as unidades de conservação tendo a sua regulação fundiária feita a um custo muito menor uma vez que o Estado não tem que aportar recursos orçamentários para isso você tem a possibilidade do próprio ator privado contribuir para a conservação das unidades e para a consolidação da regulação dessas unidades o outro aspecto que a gente tem também é a possibilidade de com a retomada dos investimentos de infraestrutura no país um contingente maior de recursos de compensação ambiental de infraestrutura que também podem contribuir para formar um colchão de investimento para você estar contribuindo para a regularização fundiária dessas unidades então essa integração de políticas que não necessariamente são políticas de uma mesma área a gente está falando de política como o coro florestal que é uma política de conservação mas que está relacionado com a agenda agrícola a agenda de investimentos de infraestrutura que é uma agenda não relacionada diretamente à agenda ambiental com a agenda ambiental ela permite que você efetivamente contribua para a agenda ambiental mas contribua também para a conformidade legal da agenda agrícola da agenda de infraestrutura e esse é um pouco o caminho que a gente vê como quando a gente fala assim desenvolvimento sustentável o que é desenvolvimento sustentável eu acho que é muito mais a gente ter uma visão menos compartimentada de cada uma das agendas e a gente tentar criar essa integração entre as agendas e fazer um jogo onde a soma de diversas agendas seja maior do que cada uma delas independentemente em relação a a outra questão que você colocou reservas particulares as reservas particulares de produção da natureza a TNC tem fomentado tanto que produtores rurais que tenham áreas que sejam interessantes para a conservação ou muitas vezes você tem pessoas que adquirem áreas ou recebem áreas de purerança e não tem o intuito de fazer o uso econômico delas elas podem transformá-las em reservas privadas as reservas privadas elas podem inclusive ter alguns tipos de uso que aliem a conservação com o uso econômico você tem muitas vezes no entorno de unidades de conservação proprietários que possuem áreas por exemplo que o cara tem uma cachoeira ou que tem uma caverna ou que tem alguma atração de interesse público onde ele transforma isso numa RPPN com isso ele continua podendo fazer a exploração econômica de uso daquela área mas ele garante a conservação daquilo e também empresas que muitas vezes tenham áreas que não são empresas de agronegócio então uma indústria que possui algumas áreas e aquela área muitas vezes não tem um uso econômico que está relacionado ao negócio da empresa e ela pode transformar também numa RPPN e assim contribuir não só com o seu negócio mas também com o meio ambiente do país e Sérgio falar em agenda qual a importância do Brasil se posicionar em relação à agenda internacional a gente vê aí as conferências e convenções internacionais do meio ambiente no caso aí a convenção sobre diversidade biológica então esse é um assunto interessante o Brasil é um dos países que tem sido fiel da balança em termos das negociações internacionais tanto na conversão de biodiversidade quanto na conversão de clima então desde a origem 92 o Brasil foi um dos países que liderou a construção das três convenções quadro e vem trabalhando ativamente na questão da implementação da conversão de diversidade biológica o Brasil no cenário mundial é um dos países que tem de fato condição de fazer a diferença porque ele detém não só a biodiversidade mas as condições sociais e estabilidade política econômica para de fato entregar resultados maiores numa agenda de desenvolvimento que seja mais próxima da conservação da biodiversidade então a gente tem as áreas a gente tem a biodiversidade ainda e tem a chance de antecipar o conflito do uso predatório do recurso natural que a gente já falou tantas vezes hoje aqui e não ter esse conflito para garantir que a gente tenha a conservação da biodiversidade com o máximo de elevação de bem-estar para a população brasileira então o Brasil consegue dar esse exemplo para o mundo e vem trabalhando ativamente nos últimos anos tentando ajudar todos os países que estão do outro lado da mesa que normalmente você tem uma polarização entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento então normalmente a gente trabalha bastante do outro lado forçando a mão e tentando contrabalançar a pressão que você tem para uso de recurso um exemplo bom é um protocolo que vem há anos sendo discutido na CDB que de várias formas é a grande inovação da convenção de diversidade biológica é a questão de você tentar regular o acesso e repartição de benefícios com o acesso à biodiversidade a recursos genéticos da biodiversidade então em 2010 o Brasil foi um dos países que ajudou a liderar a construção ali do protocolo de Nagoya esse protocolo foi entrou em exercício agora o Brasil ainda não ratificou deve ratificar nos próximos meses mas foi um dos países que conseguiu puxar a CDB então a importância do Brasil no cenário global é exatamente essa de conseguir funcionar com o fiel da balança pelo tamanho do país pela importância em termos de ter a biodiversidade e pelas condições sociais políticas e econômicas diferenciadas que a gente tem estáveis o suficiente para entregar esses resultados em nível global Gustavo sobre essa questão da importância da convenção da diversidade biológica o Brasil tem uma oportunidade acho que para muitos países a convenção e as metas inclusive de áreas protegidas elas podem até se colocar como de difícil de alcançar o Brasil ele está numa posição de certa forma confortável pelo próprio patrimônio que o país tem então para o Brasil não é um um fardo a carregar você ratificar a convenção ao contrário a ratificação pelo senado brasileiro que acho que toda sociedade brasileira está guardando com ansiedade está para ser ratificado no senado exato o protocolo todos os acordos internacionais eles têm que ser ratificados pelo senado então o Brasil ratificando o protocolo a gente passa a fazer parte das reuniões poder opinar e orientar também os rumos que vão ser tomadas as próximas negociações isso é muito importante porque o Brasil já é um líder nessa área nós somos um líder por natureza diz passagem mas também um líder por conta dessa atuação que vem mais fortemente desde o 92 da eco 92 e da participação que o Brasil tem tido nas três convenções na convenção de biodiversidade na desertificação na convenção de clima o Brasil é um ator importante talvez e isso a gente pode dizer com muita propriedade o ator mais importante nas convenções do terceiro mundo ou do sul nós não somos uma nação que vai a reboque ao contrário o Brasil tem liderado o processo tem dado exemplos tem trazido contribuições técnicas que muitas vezes estabelecem os rumos dessas negociações eu acho que isso muito em função de nós reunirmos essas condições que o Sérgio colocou ser um país que dentro dos países em desenvolvimento é um dos que tem maior capacidade institucional temos o Ministério das Relações Exteriores profissional e com grande capacidade técnica temos o Ministério do Meio Ambiente com profissionais de alto estirpe e com grande qualidade tem uma sociedade civil atuante tem um setor privado moderno e que também tem muitas indústrias entrado e visto as possibilidades de negócio que você pode gerar com isso então a gente tem essa oportunidade a gente tem que ter agora um protagonismo e uma velocidade para conseguir efetivamente trazer uma visão brasileira para esse processo cada vez mais seu recado final Gustavo nosso tempo chegou ao final eu acho que o recado eu acho que é muito essa linha da gente tentar superar paradigmas históricos do país para a construção do desenvolvimento sustentável baseado na biodiversidade na sociodiversidade e ver a sociedade brasileira tem que ver o quanto isso pode representar em termos de geração de emprego de renda de empregos verdes com uma grande oportunidade a gente não pode perder essa oportunidade e para maiores informações sobre a TNC o tnc.org isso você pode acessar o nosso site tnc.org lá tem diversas informações sobre os projetos quem quiser também contribuir com os projetos a TNC agradece e obrigado muito obrigada pela sua participação Sérgio o seu recado final o recado final é que a agenda de biodiversidade a agenda de construção de biodiversidade é uma agenda de longo prazo e o que a gente vem tentando fazer eu inclusive falando como funcionário de carreira com 12 esse ano completo 12 anos de carreira como funcionário de carreira uma carreira pública de estado a nossa expectativa é continuar desenvolvendo nossos esforços para que a gente consiga trazer resultados agora para a população para que ela possa perceber que aquilo que é intangível para daqui a 25 30 anos hoje também já traz resultado para a população e pedir que todos tenham a paciência e continuem apoiando o nosso trabalho que a gente precisa realmente desse apoio em longuíssimo prazo é uma visão bem mais distante daquela que a gente consegue ter de girar o caixa da sua casa todo ano mas saber que por mais que você consiga pagar as contas todo final de mês se você tiver uma água boa de qualidade chegando na porta da sua casa ou se você não estiver trabalhando para uma indústria que realmente consiga se alinhar bem com a situação da biodiversidade o seu emprego pode acabar nos próximos 10 anos e a sua água pode vir de péssima qualidade nos próximos 10 anos e para maiores informações o site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre áreas protegidas e corredores ecológicos agradecemos a presença de nossos convidados Sérgio Colasso diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente e Gustavo Pinheiro coordenador de infraestrutura inteligente da TNC The Nature Conservancy agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá novas cenas novas cenas novas cenas novas cenas